Senhoras e senhores, a gente tá aqui pra jogar um vício da Nilce. Meu vício, sou rainha desse jogo. E modesto. Pra galera que não conhece, tem um jogo chamado Termo na internet, no qual você tem que acertar a palavra do dia. Você tem seis chances de acertar, mas funciona assim. Você chuta uma palavra... Qualquer uma. Se você acertar uma letra da palavra do dia, mas ela estiver fora do lugar, ela aparece em amarelo. Se ela estiver no lugar certo da palavra do dia, ela aparece em verde. Se não tiver a letra, ela aparece em preto. E a melhor parte. Esse daqui é o jogo simples, o Termo. Só que também tem o Dueto, no qual você tem que acertar duas palavras ao mesmo tempo. E depois tem o... Quarteto. Quarteto, que você tem que acertar cinco. Não, são quatro, por isso se chama quarteto. Mas vamos começar então. Nilce. Quer uma palavra boa pra começar? Uma palavra boa pra começar. Estratégica. Risão. Risão. É, um riso grande. Sempre me dá sorte dessa palavra, porque ela tem o I, o A e o O, S e R. Ok, são letras que saem bastante. Realmente, porque tipo, você já tá testando três vogais, vamos ver. Ó, o S e o O estão na posição certas, então eles não mexem. Não. Só que o A tá na posição errada. Sinal que ele deve tá ali na segunda posição. Sinal que ele deve tá antes do S. Nessa composição, eu consigo pensar em STO, tipo gasto, pasto. E se forem dois S's? É mais difícil ter dois S's. Só aço, passo. Mas aí você vai saber se der errado, entendeu? Tudo bem, então eu vou tentar P, vou tentar passo. Pasto. Não, passo. Ah, não é por sua conta e risco, então. Tá, eu vou tentar o pasto primeiro. Eu eliminaria mais palavras. Pasto. A gente trocou o A de posição, o S e o O não se mexem. Pasto. Não, é passo, é passo, é passo. Eu teria acertado. Eu teria acertado o miúdo, eu ia pegar de segunda. Gente. Nossa, meu bem, isso daí ia dar mais sorte que eu. Não, muito bem. Bate aqui, gente. Aí, vai, tá. Aí, ó, aí, ó. Uau, não tá jogando na minha conta, tá, gente? Porque eu tenho mais vitórias que essas, né? É a primeira conta que eu dei. Eu não tenho conta. Só abriu no braço. Caramba, aí foi muito bom, meu bem. A nossa cabeça nasceu pra jogar termo junto. Se fosse a missa e eu não tivesse cedido. Se tivesse ido na sua intuição, vai na sua intuição. Quem tem que me ouvir? Vai na sua intuição. Porque se eu não te ouço e eu tiver errado, eu vou ouvir a semana inteira. É verdade. Vamos lá, então. Agora, duas palavras ao mesmo tempo. Eu continuo no risão, porque pra mim é a melhor palavra que tem. Duas palavras ao mesmo tempo, vamos de risão. Risão é bom. Risão é, segundo a Nilce, a melhor palavra pra começar. Pode ser meião também. Meião é bom. Noias é bom. Risão. Risão é, eu gosto mais de risão. Vamos lá. Na primeira tem um R e um A e eles estão fora do lugar. O O que tem também tá no lugar. Nas duas palavras. Ele termina com O. As duas terminam com O. Mas na segunda também tem um R que tá fora do lugar. E na segunda não tem A. Nem I, nem S. Então tem que ter um E. Eu jogaria certo. Certo? Uhum. Tá bom. Certo. Tá errado. É... Mas a gente sabe que é R, 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 to na segunda. Não, não tem o T. Não. Ah, ali sim. Não, e a primeira a gente sabe onde o R tá agora. Colocamos o R no lugar. Pode ser Arro, Marro, Barro. A primeira é Barro. A primeira eu matei é Barro, Nilce. Eu tô certo. Eu pensaria melhor, mas tudo bem. Eu tô certo. Não, não é Barro. Hã, hã, hã. Que isso? Que isso? A segunda? Berro. A segunda é Berro. Você tá entregue. Eu matei, eu tô bom demais nesse jogo. Qualquer me segura Gente Não, mandou muito bem Até quando eu não quero Eu acerto Eu não acerto a isso Mandou muito bem Agora você tem três chances Pra matar o jogo Agora, Nilce A gente sabe que é uma palavra Que tem a segunda letra A A terceira R E a última O É A E não Não tem dois R's E não é carro Porque o C já foi eliminado O S também já foi Também Então não é arço Até porque não existe Não, pode ser março Não, é como se decidir Olha Ardo Dardo 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 Eu testaria outra Dardo É dardo É dardo É dardo Pode confiar Pode confiar Pode confiar que é dardo Agora eu não cedi E acertei Que isso, homem É o homem que eu achei Na intuição Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você tá pegando fogo Ô, Nilce Era pra fazer o vídeo inteiro Disso aqui Mas já não passou Já estão no começo Não, não canta a vitória não Que deu quarteto agora Agora é um quarteto Agora são quatro, amigão Vamos lá, Nilce Quarteto, Leon Vai, escolha a sua palavra Agora também Já que você tá Não, não Você viu que você ganhou todas com a minha primeira palavra Eu gostei muito do risão Risão é o segredo Risão faz a gente abrir o risão no final É maravilha É, maravilha Risão Beleza Nossa, eu tô capo Risão Fazer com o risão Fazer com o risão é a melhor coisa que tem Aqui já tem isso Tá, vamos lá Eu chutaria Fisco Não, não é fisco Que fisco é sigla, né Ó, cisco Disco Disco, disco Eu gostei de disco Não é Sisco Misco Bisco Visco 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 é uma palavra Mas eu acho que eu não iria no visco Eu iria no cisco Mas no cisco a gente não descobre muita coisa das outras, né Nada, na verdade Não, 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 não é Não, não, não Passa pra mim aqui Peraí, peraí Tenta descobrir as outras Porque senão vai ficar muito difícil É, as outras A gente não tem nada dessa aqui Nada E a gente começou muito mal, Deus Muito mal, meu bem Na verdade começou muito bem Mas aí descambou Mas tudo bem Tem como Ainda tá sob controle Não tá, não Essa daqui começa com C Se tá com o C E tem o A E o A tá fora do lugar Eu vou colocar C, A Porque normalmente depois do C Você tem uma vogal A não ser que seja H Isso, você tem o I pra instalar aí K Não tem S Não tem R Pode ser Clá também, tá Pode ser Clá também, é verdade É, esse daqui vai ser difícil Uma hora depois Caixa Caixa dá, Nilce Será que eles vão colocar um X aqui Até maldade, né Ah, mas eles são maus É, eles são muito maus Pode ser uma opção NÓ Não é Não é nada a ver Eu vi as duas primeiras virando Agora a gente sabe que tem um A na última Meu Deus do céu Mas não podemos errar Mas não, meu bem Podemos não Então tá Agora a gente sabe que o I não é ali E nem tem X O I não é ali Então é K Uma letra Depois o I Ou o I no final Ou duas letras E o I no final Cablino existe Não, não dá, Nilce Não dá Peraí, eu vou matar Concentração Se o I não tá no final Com que outro consoante Você pode terminar uma palavra Tem que ser M Não tem S Não tem R Tem que ser M A outra Ou L Ou L Pode ser L também M ou L Vão pensar nas possibilidades de M Fica K Im Kalim Capim Capim Tem P? Já saiu o P? Não, o P tá ali Capim, viu? Capim rola A gente erra isso daqui, Nilce Já era, é condenação Capim, tem aí Viva Capim Viva Capim Tá, foi Tem muita gente que inclusive se alimenta de Capim E a gente sabe que naquela lá agora tem o P Que tá fora do lugar Beleza Mas não ajudou a gente em nada Essa do meio aqui Vão pra essa Essa a gente sabe que tem um D no começo D Aquela ali A gente tinha que pensar naquela ali E tem um A no final A gente não usou E até agora, Nilce A gente tá engolindo a barriga violenta E o U também não Ducha Duna Dunas não dá Nilce O que? Tem R fora do lugar Olha ali na primeira linha Pode ser alguma coisa? R Dedar Quando você tá dedando alguém Eles não costumam botar muita gíria não, hein Durar Durar Pode ser dedar Pode ser durar Eu acho durar, Nilce Faz mais sentido Que é menos gíria Vamos durar então, Nilce Sério? Cruza os dedos Ai, se não for Tá lascadinho Foi, foi, foi Assim, assim, assim Calma, a gente tem três chances Pra duas Eu sou boa nesse negócio pra caramba Você viu que foi o que disse? Como Deus doce Não, como assim? Capinho, foi o que eu falei Aí o editor que não nos deixa Mentira, mesmo, editor Mas deixa eu falar A primeira tá praticamente acertada Só tem que acertar a primeira consoante É, vamos ver o que já saiu Vamos focar nisso daqui, né? O que já saiu de palavra? Porque já saiu um monte de letra Então assim, pode ser visco Porque disco não é Fisco, pode ser fisco também Eu colocaria visco Fisco, disco não existe Lisco não existe Tisco, não sei se existe Fisco Fisco não existe Fisco não existe, né? E fisco, tudo bem Fisco também não existe Então eu acho que é visco Fisco é uma palavra, né? Eu espero Ficou viscoso, é o visco Eu não sei Agora a primeira Olha a primeira como é que a gente tá longe A gente sabe que termina com A E sabe que tem um P Mas se, por exemplo, você jogar visco E tiver um V ali Tá Abre uma possibilidade Mas se a gente errar, acabou, Nilce, tá? Se a gente errar, acabou Não acabou não, tem mais duas chances Calma, eu já acertei coisa assim na dificuldade Ai, desculpa Posso errar? Tá falando com a profissional Não, posso errar, posso Mas matematicamente tem esperança E quando tiver duas palavras, duas chances Você quer arriscar no visco? Eu vou arriscar no visco Deixa o que Deus quiser Não é visco É fisco Caramba, aqui não apareceu nada, não Eu vou ter que colocar fisco Não, agora espera, vamos tentar Não, não, agora coloca fisco Não, vamos tentar ali, peraí, calma Não, ali não vale Ali a gente vai ter que acertar o fisco Ver se tem um F Se for fisco Eu falei fisco lá em cima Mas fisco é palavra? O Dura é que depois nós vamos tá muito ferrado A gente não vai fechar esse jogo É fisco Droga Agora a gente tem uma chance, Nilce Não vai ter nunca chance, bom A gente vai ter que ir por eliminação É o jeito mais emocionante de jogar Eu adoro jogar por eliminação Mas vai ter que ir por eliminação Tá, termina com um A e tem um P Então vai, bota o A lá Pra gente visualizar Fora isso tem um P E só E só E não tem mais nada Mas a gente sabe tudo que não tem Vai ser impossível Vamos lá, tem mais de um A Porque não tem U, não tem I, não tem E A gente nunca usou um E, Nilce A gente nunca usou um E A gente foi muito burro Puts, agora lascou Agora esquece Abraço, abraço Vamos testar a palavra começando com P Terminando com A A gente sabe que não vai ser verbo Né Já tem isso É um substantivo Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Pode ser plena Pode ser plana Não tem como a gente saber, Nilce Acabou Pode ser plena e pode ser plana Pode ser plena e pode ser E pode ser plana Pode ser mais alguma coisa? Não, tem um monte de coisa que dá pra ser Plana é uma opção Plana é bem possível Pode ser plena Pode ser plena É bem possível também Pode ser penha Pode ser penha Penha é pedra Agora pense em uma que termina com P Não consigo pensar Ou é penha, ou é plena, ou é plana Acho que a ideia é por ali mesmo Plena é adjetivo Eles colocam adjetivo no feminino também? Coloca Quer tentar penha? Penha é bem ilusitadona, né? Tá, vamos tentar penha Vai no mais difícil? Acho que eu vou Eu vou no mais difícil Penha Eu acho que eu não tenho esperança nenhuma, tá? Eu dei uma Eu também dá uma Vamos embora Um, dois, três e... Erram Ah, nada Tinha um, é... O que que era? Etapa No vídeo de hoje Vocês viram a rainha do quarteto perder Porque o marido não viu O marido Era pisco Podia ser qualquer Podia ser disco Igualmente podia ser qualquer um outro Mas eu falei pisco Então senhoras e senhores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem ver A volta do termo aqui no canal Digam aí nos comentários Tem dois vídeos na tela Pra vocês escolherem o próximo que vocês vão ver Continuem assistindo a gente Mas larguem o joinha aí também Eu acho que eu vejo vocês na próxima Adiós Tchau